Se acarta que um dia eu escrevi Chegar em suas mãos Não abra e guarde essa ilusão Junto ao coração Os dias vão passando devagar E as coisas encontrando seu lugar Tudo muda, menos o que eu sinto por você Eu fico tentando te trazer De rodar essa canção Só peço pra não me esquecer Escute essa paixão Se a chuva vai caindo sem parar Tem botas que me trazem seu olhar Tudo muda, menos a saudade de você Agora eu sei E quando a tarde cai O medo se desfaz Lá fora a chuva vai molhando o chão Fazendo a vida recomeçar Assim que o sol voltar A luz enfim brilhar Vai ficar já sempre em nossos corações Nada vai ser como antes E quando a tarde cai O medo se desfaz O medo se desfaz Lá fora a chuva vai molhando o chão Fazendo a vida recomeçar Assim que o sol voltar A luz enfim brilhar Vai ficar já sempre em nossos corações Nada vai ser como antes Nada vai ser como antes Então E quando eu soube Vem e se desfaz